Hoje vamos visitar Torres, o lugar que a gente já visitou antes, quando a gente estava namorando E agora a gente vai visitar com vocês aqui no canal A vida é andar por esse país, pra ver se um dia eu descanso feliz Agora a gente vai conhecer a Ponte Pencil, vamos ver se ela é Pencil mesmo Mas onde está que eu estou vendo? Achamos a Ponte Pencil e agora a gente vai andar nela Vai ser uma loucura Vamos passar aqui na Ponte Pencil, que divide a cidade de Torres com o Passo de Torres E também divide o estado de Santa Catarina com o estado do Rio Grande do Sul Uma pontezinha que só se passa aqui a pé, dizem que balança bastante, vamos verificar agora se é isso mesmo Balança, tô com medo Pior que é pior do que a Ponte Pencil e o Luz que a gente passou hoje Imagina no vento isso aqui Isso aqui não tá ventando hoje, tá só uma brisazinha Ah, Senhor Isso aqui parece bem fininha essa madeira, né? Sim Se a madeira arrebenta a gente cai lá na água, gente Chegamos em Passo de Torres, ó, tá ali bem na frente a prefeitura municipal de Passo de Torres Tá, não tem nenhum erro Eu percebi que tem várias dessas pontezinhas aqui, né? Para os pescadores ficarem e pescar, achei interessante Ah, bacana, né? Vários trapichezinhos É, vários trapichezinhos Cada um tem o seu particular, ali tem um cara pescando em um deles É E tem vários aqui, lá, deve ter uns 10, vai e segue mais, né? E do lado de lá, é Torres Está o rio E lá está o mar, lá no final, de deságua o rio E do lado de cá tem uma lagoa, parece, né? Um passo de Torres parece ser uma cidadezinha bem pequenininha Isso mesmo Estamos aqui na pracinha central E eu acho que é isso, né? Já fizemos as nossas compras do café da tarde Compramos um monte de besteirinha Um monte de besteira E agora vamos achar um lugarzinho para a gente ficar aqui Em Torres, não em Passos Torres Já está escurecendo, está esfriando Isso Estamos no inverno Então só acabou de sair o sol, já deu uma esfriada bem legal Então está meio ruim de ficar na rua Acho que a gente vai procurar um lugar para ficar E amanhã a gente passeia mais Isso, bem cedinho, pessoal Bora Isso aí Vamos se friar aqui Vai ser agora, dona Priscila Agora a gente vai dar uma espiada Na praia Para conhecer essa praia Que eu não sei o nome Vamos conhecer a praia do Moles Ah, do Moles A divisão das duas cidades Ah, então está bom Então vamos lá conhecer essa praia Gente, aqui está muito frio Gente, aqui está muito frio Esse foi o nosso passeio pelas margens do rio Mampituba Fronteira entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul No próximo vídeo Vamos fazer um passeio pela cidade de Torres Vamos conhecer o Parque da Guarita O Morro do Farol E as lindas praias Acompanhe tudo aqui no canal Floripetes Acompanhe tudo aqui no canal Legenda Adriana Zanotto